Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal de dicas e tutoriais da Isadora. Hoje eu vou ensinar a última das ferramentas de geoprocessamento que eu considero mais importantes do ArcGIS, o Erase. A partir do Arc Toolbox, até porque é só lá que tem o Erase. Não se esqueçam, por favor, todos os meus tutoriais estão organizados lá no site, o endereço está aqui em cima. Aproveita, se você ainda não for inscrito, clica para se inscrever e clica no sininho também. O Erase é uma ferramenta bastante útil e ela se parece um pouco com o Clip. E eu costumo usar o Erase depois de fazer um buffer. Então eu vou mostrar no exemplo aqui e vocês já vão entender o que é que o Erase faz. Suponhamos que eu tenha aqui, então, uma floresta nacional, uma unidade de conservação, e eu gerei aí um buffer de 5 quilômetros ao redor desta floresta nacional. Só que se vocês repararem, este meu buffer, ele abrange também a área da floresta. Então, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, pontilhado, vocês vão conseguir ver direitinho, ó. O buffer está por baixo também, quer dizer, ele pega a área inteira, né? Esse meu buffer, deixa eu ver aqui quantos hectares ele tem. Tem 20 mil hectares aí ao redor e dentro da floresta nacional. E o que eu queria era eliminar, então, essa área aqui da floresta e gerar um novo arquivo de buffer só com o contorno aqui dos polígonos. Então, para isso, eu uso o Erase. Vamos ver como é que faz? O Erase, diferente das outras ferramentas, ele já não vem aqui nos atalhos preferidos, no default aqui da versão 10.3 do ArcGIS. Então, você realmente vai ter que abrir pelo ArcToolbox, ou depois fica ligado aí que no final do vídeo eu ensino como colocar ele aqui no atalho, tá? Ela fica em Análises Tools, Overlay e tá lá, Erase. É só dar dois cliques. Ele vai abrir a janela. E aí você coloca, então, a feição de entrada. Qual é a feição de entrada? É o buffer de 5 quilômetros. E qual que é a feição que vai te servir para fazer o recorte? Então, a feição de entrada é o buffer e a feição de recorte é a unidade de conservação, certo? Pode estar selecionada, pode não estar selecionada. Uma parte bastante importante da ferramenta é verificar o local aonde você vai salvar. Então, eu não gosto dessa pasta que vem no default dele. Eu prefiro salvar lá na minha pasta dos tutoriais. Então, eu vou salvar como zona de amortecimento. Zona de amortecimento Flona. E aí, é só dar um ok. O programa vai executar a ferramenta. Super rápido, neste caso. E aí, eu vou desligar aqui. E vou desligar para vocês verem o resultado. Somente o contorno ao redor da minha floresta nacional. Diferente da ferramenta quando eu girei o buffer, que ele calculou o contorno e abrangeu também a área da flona. Então, neste caso, agora eu tenho uma outra. Se eu fizer o cálculo da área aqui, vou executar rapidinho. Eu tenho um tutorial que ensina a fazer o cálculo de área. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhada. O link está aqui em cima. Então, esta zona de amortecimento, que é só o contorno da flona, tem 15 mil hectares. Enquanto que aquele buffer, que abrangia toda a área, inclusive a área interna, tinha 20 mil hectares. Eu vou fazer uma comparação bem rápida aqui. Eu acho que vai dar para vocês entenderem legal. Quando a gente usa o clipe via barra de edição, eu tenho duas opções. Ou eu preservo as áreas que estão interseccionando, ou eu descarto essas áreas. Então, se eu fizer uma comparação agora, procurando quais são essas ferramentas equivalentes no Arc Toolbox, eu tenho duas que são equivalentes. O clipe do Arc Toolbox é a mesma coisa que o clipe da barra de edição quando eu escolho preservar as áreas que se interseccionam. E o Erase, que é essa ferramenta que a gente usou hoje, ele é equivalente ao clipe da barra de edição quando eu escolho a opção Descartar as áreas de interesse. Se você não sabe usar o clipe via barra de edição, clica no link que está aparecendo aqui em cima, que você vai ver e vai ver como é bem útil esse tutorial. Então, como que eu posso colocar o Erase aqui nesta lista de atalhos da barra de Geoprocessing? Vamos lá? Eu clico com o botão da direita em qualquer área vazia da minha barra de ferramentas e vou lá até o final em Customize. Uma vez que a janela se abre, eu escolho lá na opção Comments, vou até Análises Tools e olha aqui o Erase. Aí, com o botão esquerdo do mouse, eu seguro e arrasto para cá e aí é só eu colocar onde me interessa. Por exemplo, logo aqui embaixo do clipe. Posso fechar e o Erase vem para cá. Então, toda vez que eu abrir o Arquigiz agora, depois que eu salvar esse projeto, o Erase vai aparecer aqui. Simples assim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial dessa semana. Não se esquece, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, clica aí no botão para se inscrever. Deixa o seu like. Pode deixar um comentário no vídeo, por favor. Pedir por novos tutoriais, deixar alguma dúvida, tá certo? E aí, aguarde que a semana que vem tem tutorial novo. Um beijo! E aí, aguarde que a semana que vem com 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 a semana que vem com